Rodrigo Sintra marca pênalti de Galeano em Joíno, em São Paulo. Marcinho está lá para cobrar. Palmeiras 1, ponte preta 0. Marcinho levanta na área. Daniel cabeceia e Joíno completa de prima. 2 a 0. E o Hugo Oyama, do tênis de mesa, está lá acompanhando. Rissute bate falta na mão de Corrêa. Outro pênalti. Caê bate, mas não evita derrota. Palmeiras 2, ponte 1. Rissute bate, mas não evita.